O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Serão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do Deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth, Butterfly, Charambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Que pastral está aí, my friend? Nem foi dentro. Saulo, nunca tive faca no cs. Senta uma para mim, por favor. Senão não vai de navaja, plique. Ah, agora nós vamos buscar uma navaja. Não tem como. Nunca teve faca. E aí quer começar de faca top? É navaja a porta de entrada. Vamos lá, 100 dólares. 100 dólares vai virar 130. Cupom CALVO, 30% de bônus. Slash. Achando que a vida é um morango? É a sua primeira faca, né? Vou tentar pegar a mesma faca que eu tive. Foi uma Falcon Brasas. Só que na época, Falcon Brasas era R$ 150. Agora? É R$ 115. Bora, fé. R$ 95. 92. Que isso? R$ 95 e R$ 92 seguido. Falcon não é faca de passar manteiga? Faca de passar manteiga o quê, irmão? Me fala uma pessoa que passa manteiga com canivete, caralho. Tá de sacanagem. Ah. Eu vou dar uma aumentadinha. Eu vou dar um tirinho de 2 doll aqui. Só com quem não quer nada. Depois eu vou pra 5 doll. Agora é 2.88%. Pô, faz a boa, CS Cigonete. Ele só quer a primeira faca dele. Vai pagar, CS Cigonete? Vou nadar. Ah! Mano, eu vou colocar 10 doll. Caralho, mané. Se eu tivesse com 10 doll, a gente teria pego essa faca na segunda tentativa. Isso não veio, não. Ah! Chorinho! Faca, na moral, meu, é um bagulho. Eu não recomendo fazer isso. Eu não devia estar fazendo isso, na verdade. 9, 9, 9, 2. Por que que eu não fui na Saulo Mini? Ah! Tá bom pra caralho. Não vou reclamar, não. Vai na luva agora? Fé! Agora que não é ganha uma faca, eu vou meter ele o louco aqui. Eu vou atrás da lua. Ah! Que isso? Chorinho, absurdo. Que nós não gastamos nem um chorinho. Vai, depositou 100 doll. Perdemos 100 doll. Aí depositei o chorinho de 100 doll, que em teoria não era nem pra fazer isso. Era pra garantir skin, porque quem ganha sorteio aqui na live, nunca sai zerado. Só que daí eu falei, porra, eu vou buscar a faca pro menino. O menino falou que nunca teve faca. Vamos tentar fazer essa boa. Aí se desse ruim pra caralho, eu ia ter que colocar outro chorinho. Eu ia me lascar numa dessa. Acabou, ganhamos uma faca e uma luva. Já chegou a faca e a luva. A luva vale 500 reais e a faca vale 564 reais. Ele até tem um inventário legal. Ele tem uma Alpia Zimov daora. Ele tem uma Kielite Build com 81 mil kills. É, dá pra ver que é um menino que gosta de CS. Mano, acho que eu vou garantir mais umas skinzinhas pra ele aqui, viu? Que isso? Ah, 998. Por que eu não abri a Saulo Mini? Fui tentar esquipar a Red, tá? Deixa eu abrir aqui. Vou de Overd pra ele, pra ele ganhar mais skin. Aí, ó. Uma Alpia, uma AK nova. Alpia M4 e AK nova pro homem. Tá lá, mais 55 doll. Ó, uma casinha nova. Alpia 9, M4 nova. Ah, como a gente acabou de pegar essa M4 nova, eu vou vender essa M4 com 5 doll. A Glock, você tem uma outra Glock mais bonita aqui. Então eu vou vender essa aqui também. 17 doll. M4 tá 1. Essa decimator é daora. Será que não é pegar ela com 4 dólares? 10%? Ai. Ah! Ah, eu tentei. Mas tá bom pra caralho, mano. O Chorinho deu muito bom, mano. Já chegou a Alpia nova dele. Por mais que ele tenha uma Alpia Zimov, agora tem como ele colocar uma de CT e uma de TR. Os adesivos legais. Chegou também a P90. Mano, o Chorinho pagou. O Chorinho mais o depósito real e ainda deu lucro, se pá. Aqui ó, 43 mais 5,64. Ainda tem pra chegar aqui a M4 que acabou de chegar. E daqui a pouco vai chegar a AK também. E vai vir o de testes. 92. Saiu com 1.379 reais. 242 dólares, a gente depositou 100, perdemos os primeiros 100, depositamos um 100 de choro. E aí o 100 do Chorinho virou 242. Eu depositei mesmo pra ele, então 200 dólares. Pra ele, é 100% lucro. Então foi 242 dólares de lucro. Ele saiu de faca. Inclusive, tem uma mensagem do chinês pra você. A espada na mão da mãe atinge o andarilho. Parabéns, meu querido. Você que falou que nunca teve faca. E agora você tem faca, tem luva, tem uma nova AK, tem uma nova M4, uma nova Scout, uma nova P90 e uma nova AL. E o título do vídeo vai ser A Espada na Mão da Mãe Atinge o Andarilho. Só vai entender quem assistir até o final. Se você assistiu até o final, comenta. A foto dele é o Capetinha e o nome dele é Lulinha. Olha lá, vamos tentar fazer profite na conta do Lulinha. Coupão calvo, 30% de bônus. 100 dólares vai virar 130. E fé, eu tive uma ideia. Uma skin de 130 dólares com 1,3%. Aí, perfeito. Deitado na primeira. Se fosse de primeira, eu quitava. Será que um dia ele taxa, outro dia ele é taxado? Veio um 99. Se fosse um 999, tá dentro. Então toma aí. Quê? Mano, hoje é dia de caixa mini. Puta, isso daqui era uma M9 Gamma Doppler na Saulo Mini. Isso aqui era uma Alp Gang na Invisible. Nossa! Nem gastamos o bônus, tá? Olha lá, Lulinha! Ih, ela não tá disponível. Vamos pegar. Porra, nada mais justo, né? Uma Shadow Autotronica. Vermelhona. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir essa caixa aqui pra ele. Já tamo no Profit mesmo. Legal. Vamos tentar buscar uma luva aqui, ó. Então aqui, ó. Toma. Nas primeiras 10 não veio. Não veio de novo. Nas terceiras 10. Não veio. Não veio de novo. Acho que eu vou passar o Lumine, hein? Vou só abrir mais 10 aqui e vou passar o Lumine. Não veio de novo. Eu vou na Saulo Mini. Nossa, mané. Imagina se nós tivesse ido de Saulo Mini e era mais uma M9 Gamadopla. Em menos de 3 dias, duas M9 Gamadopla na conta de 2 inscritos. Imagina? Que loucura. Era só nós ter ido de Saulo Mini. Mas nós não foi. Esse Proveble aí, 4 noves, mané. Você ganha o que você quiser do site, mano. 4 noves é tipo exódia. E é difícil ganhar ele. Difícil. Tinha que ter ido na Saulo Mini primeiro, mas não tem o que saber, né, mano? A gente, pelo menos, garantiu uma faca pra ele. E agora não conseguimos ganhar mais nada. Posso mostrar pra vocês o bagulho mais surreal? Olha o final do Proveble. É tudo interligado, pô. Final 13. Mano, saiu com uma Shadow Daggers autotrônica. 124 dólares. Ela vai vir. Minimal wear. 720 reais. Saiu com 130. Parabéns, meu querido. Assim que chegar a sua faca, você já aceita, viu? Deixa eu ver se já não chegou. Olha aí, ele tem uma luva vermelha, mané. Nossa, já chegou já a faca, já. Ele tem uma luva vermelha, que eu acho que ganhou no CSGonet a luva vermelha. Agora tem uma faca vermelha também. Aí, coisa linda, mano. Parabéns, irmão. CSGonet, cupom CALVO. 30% de bônus do seu depósito. Dois depósitos, então, hoje já. Um saiu com 500 dólares, o outro saiu com 130. Dava pra nós ter estourado ainda mais na conta desse cara aqui. Pelo Proveble. Porra, absurdo. Só que não tem como saber, né? Pra ele, 720 reais de graça na conta. Eu deprudei pra ele, coisa linda.